Vai encarar lá não Eita porra, eita porra, eita porra Vai, 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 vai Eita porra Ô cabeça de apacate, você não me pagou não? Perdeu o carro, perdeu o carro Perdeu o carro, perdeu o carro Ô senhor de camiseta verde É, tava atrapalhando o poço Ai eu pus ele lá na garagem lá ó Pode ir lá buscar ele lá que ele tá lá Aonde, aonde? Lá na garagem, na sua garagem lá ó Ah, pode crer, pode crer. Mas você encheu o tanque? Enchi. Olha lá, vou conferir lá. Se não tiver cheiro, vou voltar pelo dinheiro. Você nem me pagou, cara. Fala, fala, fala a sua conta. Quem quer sonhar, maneiro? Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Começou a tiroteir ele do nada, tio. Chama, chama, chama a polícia. Mano, tem uns sete cabeças ali, velho. Caralho, velho, olha aquilo ali, mano. Meteram o outro. Rapaz, os caras pegarem. Não tiver a casa desse cara, mano. Ele tá indo a pé na casa, velho. Pronto, fica a direção do motoboy, que eu preciso pegar lá em frente. Agora a gente tá com a grã pra pegar uma casinha também, né? Mas a gente já tem aquele prédio lá, né, velho? Mas aquele prédio lá, tá ligado? Não é muito curtida, não, velho. E o teu carro? Tá, porra, deixa o carro aqui em cima, que ele tava descendo. Fechar aqui. Vamos ver a casa do cara aqui, né, mano. O cara chamou aí, vai querer dar uma parada pra nós. Vamos recusar. E aí? Entrei, entrei pra conhecer a casa, hein. Caralho, mano. Seiscentos paus, tipo a casinha, hein. Tá vendendo? Não, vendo não, né. Então, mas aí... Consegue entrar nela, hein? Entrei na casa do cara, mano. Caralho, tio. Casinha do cara aqui, mano. Vamos ver, hein. Ele vai entrar aqui também. Cadê ele? Aí, ele aí, ó. Aí, ele, ó. Rapaz, você tem que guardar esse sucrilho aqui, mano. Vai dar rata, hein, mano. Essa caixa aqui. Pior que dá mesmo, velho. A faxineira não veio esses dias. Pode crer, pode crer, mano. Cadê a paradinha que você falou? Tá aqui, tá guardando. Tá, porra, mano. Jogava no lixo essas paradas, mano. Olha a sujeira, né. Caralho, é o baúzinho do cara. Nelho, cofrezinho, mano. Olha só, velho. Tá aqui, você já tá enferrujando de estar guardado, né? Pode crer, se não tiver usando, eu uso, mano. Já comprado o cara lá. Vamos ver que arma... Nossa, olha a arma que ela quer me passar, mano. Ah, micro-use, velho. Que parça ela aí? Essa aí parece ser da boa, hein. Essa daí parece ser da boa, mano. Ô, louco, já passou, velho. Deixa eu ver essa daqui como é que ela é. Botar ela aqui no primeiro. É, só tem que ir mesmo. Rapaz, essa daqui é sinistra, hein, velho. Ah, ela já tá... Pra se proteger aí, né. Essa daí tá pegando. Ah, essa daqui tá de boa, mano. Se parecer qualquer idiotinha aí já era, mano. O foda é que é o seguinte. Eu tinha que arrumar um local pra eu guardar essa parada, fi. Ficar andando pra lá e pra cá com essa daqui é muito grande. Eu me recomendo em algum lugar aí, não? Pra tá fazendo. Tem alguma casa por aqui vendendo, não? Nessa região? Mano, liberaram pouca casa. O cara já comprou tudo, já. Pode crer, pode crer, velho. É boa casa, hein. Dá pra você botar um cofre dentro, né? Exatamente, pô. Na casa tem esses cofres aí que dá pra guardar, velho. E a polícia não dá batida, não, nas casas? Dá, não, dá, não. Tem que ter mandado. Pode crer, mano. Bora ali, então. Tu... Tu não tem apartamento, não? Rapaz, tem um lá, irmão. Só que eu não achei o cofre dele. Deve estar escondido, aquela porra. Tu tem que comprar o cofre. Pode crer. Ah, onde é que vende o cofre? Ixi, como é que sai? O cara já tirou da casa. Tu vai mentalizar F6 aí, mano. Aí vai ter o cofre aí pra vender. Ah, sim. Eu pego e boto lá na casa. Vai mentalizar F6. Sim, sim. Tu vai chegar assim, ó. Caso tu for colocar pra tu não colocar ele torto, tu vai chegar aqui na parede, ó. Vai virar pra frente e vai colocar ele assim, ó. Senão ele vai sair todo torto. Ah, pode crer. Valeu pela diga, velho. Valeu aí. Eu vou tentar fazer essa parada lá agora, mano. Valeu pelo presente aí, irmão. Tamo junto, tamo junto. Aí lá cabe 100kg dentro do cofre lá lá pra guardar muita coisa. Aí, tio. Vou fazer isso aí então, mano. Cadê? Cadê? Abre porta. Vamos lá pro prédio lá, tio. Qualquer coisa também, mano. Valeu lá. É, nossa. O cara aí deve ser ricão, mano. Olha só, agora que eu fui ver, mano. Nossa, já aconteceu alguma merda ali já, ó. Olha ali, já aconteceu alguma merdinha ali, velho. Já até foi trancar aqui minha porta pra não dar merda, né, velho. Vamos pra lá, velho. Pronto. Vamos lá em cima lá no prédio lá. Vamos ver se a gente consegue botar esse baú. Colocando esse baúzinho, eu guardo ela que eu quero andar de pistola. Essa arma é muito grande, tá ligado? Pra tá andando, velho. Bem-vindo ao seu apartamento. Hum. Safe. Vamos pegar agora a parada. Onde é que eu posso tá botando? Vou botar no banheiro, velho. Eu vou guardar no banheiro essa parada aqui, tio. Vou botar do lado do vaso aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Ninguém vai desconfiar, tá ligado? Quem que vai entrar no banheiro e não vai ter uma parada, mano? Pronto. Já botei, já. Sei que eu tô no alto aqui porque eu botei. Aí, ó. Caralho, fica até um pouquinho dentro da parede ali, mas tá tranquilo, velho. Agora vamos acessar aqui o cofre. Deixa eu ver se eu jogar aqui dentro. Ah, isso mesmo, velho. Já guardei. Guardei lá dentro, lá. De boa. Agora se eu quiser acessar. Já guardei. Já tá guardadinho ali. Ah, só apertar o botão direito aqui que ele já abre, ó lá. Já tá guardadinho, ó. Microuse aqui, ó. Safe, safe. Vambora. Guardadinho aí dentro. Vamos passar dessa casa aqui que o som dela bugou, mano. Tá doido? Nossa, sabe o que eu vou fazer? Vou lá nos carinha lá do Groove. Vamos ver se eles vão fazer as paradas hoje, velho. Pior, né? Tem que ir lá ver, velho. Se eles vão fazer a parada hoje. Se não for fazer, mano, eu vou fazer sozinho, tá ligado? Mas aí eu tinha que contratar alguém como segurança pra mim, velho. Pra ir junto comigo, pra fazer as paradas. Acho que seria safe eu fazer isso logo, né? Contratar um segurança aqui. Pra gente poder fazer o negócio lá, velho. Já vai dar quatro horas daqui a pouco, mano. Deixa eu passar por aqui, irmão. Como é que eu faço? Sobre o controle, então, né? Eu posso estar me retirando. Pô, tia. Você caiu essa... É, precisar só chamar. Boa, boa. Prendeu o cara. Olha a infantaria ali, o carrinho dos caras, mano. Caralho. Dá conta aí, mecânico. Tudo aí vai dar conta. Deu ruim demais, velho. Vai lá, Samuel. Aí, valeu, Samuel. Opa, senhor. Pode passar aí. Valeu, Samuel. É nóis. Ó, tá tenso aí, irmão. Esse carro seu, tio. Será que esses caras vão estar lá hoje, mano? Ó, acho que tem gente ali na frente, hein? Vamos lá, vamos dar uma definida nessa parada aí. Se esses caras vão fazer uma parada hoje aí. Ó, acho que a coisa tá ali, hein, mano. Deixa eu ver. Acho que é ele aqui, né, mano? Alô, alô. Pode falar, mano. Tranquilo, tranquilo. O rapaz aqui tá... Tranquilidade. Tá por aí, tá por aí? Tá dormindo aí. Tá pensativo, ele. Tá pensando, né? Pode crer, velho. Uhum. Porra, tinha que falar com ele, mano. O cara não tá aí, mas não tá aí, tá ligado? Já tá pensando, já tá assim, faz um tempinho já, mano. Já tá um tempinho assim, meditando ele? Uhum. Caralho, vai quebrar, hein, mano. Após quatro horas a gente volta aí. É, também não tá na hora, né, mano? Abrir aqui. Mas mesmo assim, eu vou contratar um segurança, mano. Vou contratar um segurancinha, tá ligado? Vou botar o cinto aqui, pra não dar problema. Vou contratar um segurança pra tá fazendo comigo a parada, velho. Vamos fazer essa parada agora, tá ligado? Vou contratar um. Aí eu falo assim, ó. Tal hora, tal local, você tem que tá, mano. Se não tiver, tá ligado? A gente vai contratar um outro segurança. Meu Deus. Sem querer eu deixei cair uma parada ali, mas foi por querer não, velho. Sem querer. Vê isso, arrombado do caralho, filha da puta. Eita porra. Caralho, se for comigo, mano. Ah, maluco. Não, vou dar um pau nisso, vou dar um pau nisso. Vamos, deixa terminar ali. Quero ver se ele gosta meia hora ali, ó, no ringue. Tô louco, tá dando treta ali dentro, mano. Na real, tinha que fazer uma academia, né, velho. Fechei, fechei aqui. Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui dentro. Bora, frango, vai por isso logo, mano. Vou dar uma corridinha aqui. Bora, frango, bora. Serve nessa porra aí, mano. O cara tá puto ali, mano. Querendo fazer uma parada, hein, mano. Vou só fazer uma esteirinha aqui, que eu tô achando que eu tô meio fora de forma aqui, tá ligado? Mas o cara ali tá meio puto, mano. Frango aí tá tomando tempo, hein, velho. Não dá pra falar. Bora, caralho. Ô, você tá muito afobado. Você não consegue esperar, não, hein? O que é isso, mano? Ficou co-cura, velho. Aguentou não? É, muita malhação. Muita malhação. Mas isso que dá, mano. Ficaram malhação, porra. Olha essa merda aqui, ó. Pega. Boa. Ô, mano do carro verde. Tá tendo roubado. Tá tendo roubado. Tô vendendo. Se quiser comprar... Quanto tá vendendo? Ah, pro senhor eu faço uns 950 mil, porra. Nossa, senhor. Não tem uma cara diferenciada aí pra me vender, mano? Rapaz, ó, tem umas paradas aqui, mano. Quer comprar? O que que tu tem aí? Vamos ver. Ó, tem um taco, mano. Oi? Quanto que tu tá vendendo no taco? Taco de comida, porra. Caralho, porra. Ah, graça. Nossa, fica... Mas essas paradas diferentes aí, tu não tem? Cara, tu brancou a moto, diabos? Cara, a única coisa diferente que eu tenho aqui, deixa eu ver, mano. Tem uma vara de pescar aqui, mano. Uma quadrada, sendo que eu também tô querendo. E aí? Corta aí, corta aí, corta aí, corta aí, rapidão. É tudo verde. Dá pra falar pra tu aí? Tu é tudo verde. Ui, olha os homens, cara. E o que que tem que eu sou verde? Vocês estão querendo pegar meu carro? Vocês estão querendo pegar meu carro? Sai da trá... Não, mano. Não, não. Olha lá. Ah, caralho, vamos fazer isso, mano. Até que pariu, velho. Quer roubar meu carro? O cara foi atrás dele, lá... Ah, meu Deus do céu, velho. Caralho, isso é muito bom, velho. Vamos embora, vamos embora, velho. Caralho, que eles ali vão correr até a alma com ele. Ajuda aqui. Ajuda aqui, eu sou Samu agora, mano. Caralho, eles estão quebrando o carro da polícia ali, mano. Que, cara? Olha aí, cara. Olha a polícia, cara. Vai ser difícil contratar alguém por aqui, velho. Respeita a polícia aí, pô. Respeita a polícia aí, rapaz. Bora, bora, acelera aí, rapaziada. Bora, bora. O negócio é o mecânico aqui, mano. Cara, o único lugar que eu vou achar alguém pra tentar ter segurança é meu é por aqui, velho. Tem um cara ali que tem um microfone muito ruim. Aí, meu parceiro. Aí, meu parceiro. Aí, parceiro. Aí, parceiro. Dá o papo. Aí, mano. Você vende arma aí, não? Vendo não. Mas aquele cara lá do canto lá vende. Lá da esquerda, ó. Cadê ele? Cadê? Onde você está vendo? O cabelão lá, ó. Calça branca lá, ó. Perto do carro branco. Olha lá, esse mexendo lá, velho. É o que aquele lá que está perto do camiseta meio... Exatamente. É lá no cantinho, perto da moto. A moto pulou lá agora, olha lá. Lá no canto. Ó, quando abaixar a mão, quando abaixar a mão, hein. Quando abaixar a mão, hein. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Tá tirando, mano. Que isso, mano? Quando abaixar a mão, hein. Não tira, não tira, não tira. Rachinha, não tira. Rachinha. 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 Calma aí, mano. Você vai sair, mano. Você está pegando informação só, mano. Rachinha. 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 Com o comando da rotalha ali atrás, né? Manda a rotalha ali atrás, hein. Manda a rotalha ali atrás. Deixa a queda, deixa a queda. 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 Ô, mano. Estou querendo fazer uns assaltos, velho. Não tem ninguém que assaltar aí, não. Ô, rotalha. Ah, irmão. Aí quebra, irmão. Cuidado. Ô, velho. Foi mal aí, partilho. Foi mal aí. Que se você não achou o foito útil, o que eu posso fazer? Mano, onde é que eu vou arrumar um segurança para estar fazendo as paradas comigo, velho? Tem que ser um cara bom que tem um... Tá ligado? Eu vou... O cara tem que ter um microfone bom, mano. Eu não vou botar um cara com um microfone ridículo do meu lado aqui. Se não, vocês não vão entender nada, velho. Então, eu tenho que achar um cara assim, mano, para estar aqui do meu lado, velho. Tem nada para vender aí, não? Meu Deus, que soltão, velho. Tá viajando, hein, tio. Caralho, tomou um chutão bonito, hein, mano. Ai, mano, eu vou ter que resolver essa parada aqui agora, parça. Como é que nós faz? Rapaz, deixava quieto. Eita, caralho. Aí, aí, como é que vai ser isso? Eita, porra. Aí, mano, que é para colocar? Eu que meu ganha-pão, tá ligado? Aí, foi um pau, hein, mano. Deram o chute num cara ali, velho. Que lindo, viu? Vai azar disso aqui, mano, tá ligado? Vocês é mó comédia. Ô, novo. Aí, aí, aí. Deixa eu dar um papo aí. Ninguém tem o nosso quadradinho veneno. O que vai? As quadradinhas aí, tá vendendo, não? Tá vendendo as quadradas aí, não? Quadrada? Quadrada? Quadrada. Quadrada tá difícil. Tá difícil, né, mano. Caralho. Ninguém tem ela, velho. Vou te perguntar outra coisa aqui, mano. Onde é que eu consigo encontrar segurança particular por aqui, mano? Não sei também não, irmão. Caralho. Mó treta essas porra, hein, mano. É. Os caras mó cachaceiras aqui, mano. Segurança particular, não tá nem ouvindo falar, não. Vambora, guys. É, por ali a gente vai achar, não, velho. Caralho, onde que eu vou achar isso, mano? Segurança por aqui, mano. Tá só os mecânico ganhando dinheiro aqui, rebocando o carro, velho. Mecânico é osso, filho. Calma, sua polícia. Calma. Acho que o único lugar que eu vou conseguir é ir naqueles caras ali, velho. O único lugar que eu vou conseguir é por aqui, nesses caras aqui, tá vendo? Já passando. Pera aí, meu parceiro, pera aí, meu parceiro. Passa a danada, o pau que vai comer aqui agora, pera aí. Ó, o pau quebrado. Eita porra, eita porra, eita porra. Vai, 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 vai. Dá, dá, dá. Dá, dá. Onde direita, não esquece. Dá, eita porra, ué. Caralho, tá, pois. Pula, vai, vai. E o que? Desmissão, pô. Pula, meu parceiro, não, põe. Nossa senhora. Pula, pula, pula. Que isso? Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Morreu, 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 morreu. Que isso, meu parceiro? Para, 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 para. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai matar o cara, vai matar o cara, tá bom, tá bom. Chamar o Samuel, chamar o Samuel, chamar o Samuel aqui. Cê tá doido, mano? Acabei de ver um cara bom aí, velho. Pode seguir, pode seguir o caminho aí, cara. Ah, claro, velho. O cara é responsa, o cara é responsa aqui, mano. Você tem que investir no UFC, mano, tá ligado? Dá pra você ganhar uma grana com a aposta aí, fei. O cara é responsa aqui, velho. Eu quero responsa, tá ligado, não, velho? Olha a rota aqui. Caralho, corre aqui, velho. Chamou o Samuel aqui, cara. Cara, o cara ali é bom na briga, hein, velho. Se ele fosse bom assim também no dedo, poderia tentar contratar ele, tio. Moleque, ele é bom, velho. E os dois, né, mano? Só que aquele caminhão meu, eu não sei se cabe dois, velho. Senão eles podiam vir atrás, tá ligado? Fazendo escolta. Pô, podia vir com esses dois, hein, mano. Será que dá certo esses dois, velho? Ah, deixa eu ver aqui, mano. Cadê, cadê os dois? Cadê aquele cara que tava aqui de máscara? Segura aí, pai. Só levou uns murros aí nas bolas, mas tá de boa. Cadê o... Cadê o... Mascarado ali, mano? Olha lá, olha lá. De boa lá, ó. Caralho. Caralho, filho, olha aqui, ó. E aí, Mascarado? Aí, mesmo. Tá querendo ganhar uma grana não, Mascarado? Olha aí, é o menino. Eu cheguei aqui, mesmo. Dá o papo, mano. Dá o papo aqui, o carro verde. Oi. Não é tu não, tio. É o outro ali, hein? Nem no português, cara. Entra aí, entra os dois aí. Entra os dois aí, dá o papo aí. Dá o papo aí. Entra aí, mano. Entra aí pra... Entra aí, bora, bora, bora. Bora trocar ideia com esse mano aqui. O cara é bom de briga, mano. Vou contratar ele, sim. Abra aí o carro. Abra aí o carrinho aí, parceiro. Entra aí, pai. Entra aí, agora. Tá, irmão. Vi ali que tu briga bem, irmão. Eu nunca vi um porradeiro daquele ali, não, hein, velho. Bala, tutu, maluco. O cara veio tirar na favela. Pode crer. Só perguntar, vocês trabalham com o que por aqui, irmão? Eu no tráfico. Mano, é que tu não corre. Vocês são de gangue, alguma coisa assim, velho? Jamais. Jamais, né, mano? Então, a parada é o seguinte. Jamais, pode crer. A parada é o seguinte, mano. Eu tava querendo fazer umas paradas aí que vai liberar daqui a pouco, mano. Tá ligado? Quatro horas. Lá pras quatro, cinco horas. Vai liberar uma parada aí pra tá fazendo, tá ligado? Ah, tá ligado. Eu tô ligado. Então, mano. Então, eu tava tentando... Querendo contratar um segurança aí pra tá indo junto, tá ligado? Pra onde? Ah, pra fazer os bagulho, velho. O bagulho que vai liberar daqui a pouco. Aí que eu tava falando, pensando aqui. Ah, vai ganhar grana, né, irmão? Ninguém trabalha de graça, tá ligado? Aí vocês que sabem, mano. Vou dar uma graninha aí pros dois. Aí os dois ficam, tipo, como segurança aí, mano. Pra fazer pelo menos um carregamento aí, tá ligado? Vou ir, velho. Ah, é com vocês dois, mano. Vocês que sabem. Se não quiser... Se o cara aí for, vou. Como é que é o negócio? Se o menor aí do meu lado aí for, vou. Aí só os também. Talvez o cara não pode tá vacilando, não. É os dois, tio. É os dois. Se os dois quiser, é só avisar, mano. Vai querer? Vai, vai, né, velho. Meu parceiro aí, vai, meu parceiro, vai. Parceiro do corre aí, meu parceiro. E tu, tu também vai? Eu não vou não, não vou não, parceirinho. Todo mundo corre aí, certo, já. Não, eu tava querendo, mas vou dar um apagamento bom, tá ligado, velho? Não, tô ligeiro, tô ligeiro. É porque o menor aí também pode tá dando muitas caras, tá ligado, do carinha aí? Ah, tá encrencado por aí, né? Então. Ele podia ser igual você, andar mascarado, né, velho? Então, não posso dar as caras assim, não, tá ligado? Eu não ando mascarado porque foi muito cacete. É vários cicatriz no rosto. Ah, tá. Pessoal, não vai se assustar, você já botou uma máscara. Caralho, isso aqui é tão empurrado, hein, velho. Ah, caralho. Então, irmão, é o seguinte, lá, quando der 4 horas... Anota meu número aí e dá teu número aí. Manda teu contrato aí pro meu parceiro aí. Deixa eu entrar aqui no bequinho aqui, fica melhor. Faz o seguinte, me passa o seu aí que eu te ligo, na hora. Aí, mano, deixa eu testar aqui, eu vou te mandar uma mensagem, ver se vai chegar aí. Aí, chegou, chegou, chegou. Demorou, demorou. Então, quando der tipo lá pras 4 horas, eu vou te dar um toque, mano. Aí eu passo aí. Mas, se eu te perguntar, você tem parada aí já, na mão? Tem um quadrado. Você tem? Tem um quadrado. Pode crer, pode crer. Ih, filha da mãe, furou uma, perdeu? O meu vinho foi pro ralo. Cara, furou meu pneu. Ó, mecânica aí, ó. Ih, furou. Furou. Ó, mecânica aqui do lado. Cadê o mecânica dele? Tchou! Ó, mecânico! Ei! Ó! Calma, ele vai querer sair ali, eu acho. Tem logo dois, ó. Eita, cachorra da porra. Ó, ó! Ó, mecânico! Ó, mecânico! Ó! Ó, mecânico! Mecânico! Ó, ó! Ele tá correndo. Ei, boi! Ei, boi! O mecânico tá rebocando o mecânico, pô! Ó, ó, mecânico! Mecânico rebocando o mecânico, que isso? Não, não, o carro do maluco tá aqui atrapalhando, pô! Ó, mecânico aqui do lado, ó, ô, mecânico! O pneuzinho aqui, ó, mecânico! O pneu aqui, ó! Aí, boi! Aí, peraí, deixa eu tirar o caminho aqui, beleza! Aí, tô descendo aqui, meu parceirinho! Tranquilo, tranquilo, irmão! Aí, quando der a parada lá, eu te dou um toque, velho! Qualquer coisa, qualquer coisa, liga a nós aí! Eu fico sem curar aqui, qualquer coisa! Demorou, é nóis! Valeu, hein! Ei, faz um cor... Ô, mecânico, mecânico, mecânico! Pode consertar o pneu aí, mecânico! Aí, vai ficar... Trezentos! Trezentos pro senhor? É, é! Só um segundinho, pegar o resto de dinheiro ali, rapidinho! Aí, passa a cor dela! Aí, furou o ar, assim, ó! Furou o ar! Furou o ar, mano! É, pô! Furou o ar! Aí é foda, hein, pô! Cara, é foda, hein, pô! O que o verde aí gosta de verde, hein, pô! Ô, senhor! Ô, senhor! Ô, senhor! Ô, senhor! Ô, senhor! Calma aí, pô! O que ele vendeu o carro, pô? Aí, só consertar aí, minha cara! Aí, guys! Seguinte, já chamei um cara ali! O cara já vai esperar nós! Então, no próximo vídeo aí... Provavelmente, a gente já vai direto pro negócio do caminhão, velho! Demorou? Então, deixa aquele like! Tem uns caras me seguindo, velho! Eu não vou dar mole, não, tá ligado? Eu vou voltar aqui! Então, deixa aquele like! Compartilha! Valeu, falou! E até o próximo vídeo, velho! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho